O Edson já tá aqui comigo, tudo definido, né Edson? Atlético segue na liderança, quem foi rebaixado agora já não tem mais jeito. É verdade, um abraço pra todos que nos acompanham, o Atlético líder, o único invicto da competição, porque na rodada, como a gente acompanhou aí, o Maringá acabou sendo derrotado pro Londrina, né, no estádio do Café, e o Atlético consegue então, neste momento, estar como líder e como o único invicto e tendo o benefício aí de jogar a segunda partida de quartas de final e da semifinal se passar das quartas de final dentro de casa pela pontuação que tem e em relação à pontuação dos times, né, que ele poderá enfrentar na sequência, no caso, o Operário e também a equipe do Azuris, quem sair aí deste confronto. O Atlético, portanto, pegando o Londrina, né, o Curitiba vai jogar contra o Cianorte, o Maringá contra a equipe do Cascavel e o Operário contra o Azuris, são os confrontos, o Andraus e o São José ficaram ali no limbo, como a gente diz, né, não classificaram, mas também não foram rebaixados e, lamentavelmente, o rebaixamento do PSTC lá de Alvorada do Sul e do Galo Maringá de Maringá. Já tem rodada, inclusive, de quartas de final neste final de semana, ó, o Atlético joga contra o Londrina, o Londrina recebe o Atlético, na verdade, a primeira partida em Londrina, 4 da tarde, transmissão aqui da TV para a Naturismo, a primeira partida de quartas de final. O Azuris recebe a equipe do Operário no domingo, o Curitiba também, no domingo, joga contra o Cianorte, 4 da tarde, o jogo é lá em Cianorte e, na segunda-feira, tem Cascavel e Maringá, jogam na segunda, porque eles estarão, nesta semana, também disputando uma partida da Copa do Brasil e, por isso, o jogo foi empurrado para a segunda-feira. Depois, temos a inversão destes jogos aqui com o Atlético jogando em casa, o Operário também, Curitiba e o Maringá, para definir os quatro melhores do campeonato. Gisal. E conta para a gente, foi o esperado, Ed? Foi o esperado. O Atlético, né, pela questão de investimento, de estrutura, de história, fez um campeonato ok, nada de excepcional, com alguns percalços, porém, não perdeu, com todas as situações de mudança de um jogo para o outro, o Atlético permaneceu líder. O Curitiba perdeu duas partidas, né, não é muito normal um time da grandeza do Curitiba perder dois jogos em campeonato paranaense, né, perdeu para o Azuris e acabou perdendo também esta última para o Cascavel. Vive uma crise técnica de identidade o Curitiba neste momento, mas dentro do esperado, sim. O Operário se recuperou no final, o Londrina também, e o PSTC e o Galo Maringá, que foram rebaixados, davam indícios, realmente, de que ficariam nas últimas posições, o que acabou se confirmando com o final da rodada no dia de ontem, Gisal. Mas, na verdade, tudo foi definido ontem mesmo, né? A ontem foi muito emocionante, né, na verdade, né? Não só a questão... Claro, já tinham sete classificados ali, mas a mudança ali dos confrontos, Gisal, mas também para quem queria permanecer. Ontem, por exemplo, no jogo do Atlético e São Joséense, eu estava trabalhando neste jogo, o goleiro do São Joséense estava mais preocupado em conversar comigo para saber o resultado dos outros jogos do que com a partida dele ali, porque o Atlético já vencia por 2 a 0 naquele momento e foi uma expectativa muito grande. O São Joséense acabou permanecendo uma luta bacana. Aliás, um grande campeonato, um primeiro turno excelente, com um número de gols muito bom por rodadas. Aí tivemos uma média de 16 gols por rodada e a presença de público foi muito significativa, principalmente nesta fase final, mas um campeonato que acabou sendo bastante valorizado e com interesse muito grande por parte das equipes. Que bacana! Então, todos os detalhes sobre a rodada, sobre os próximos jogos, daqui a pouquinho, né? São 8 horas. Futebol Show Paraná com o Marcelo Facnella. A gente vai falar sobre as partidas, a última rodada, os próximos jogos e sobre as transmissões da TV Paraná Turismo. Já neste sábado, tem Londrina e Atlético, 4 da tarde, no Estádio do Café Gisar. Obrigada, obrigada pelas informações, por estar aqui de novo aqui no Estúdio do Paraná em Pauta. É um prazer sempre. Um abraço a todos.